Bom, boa tarde pessoal, sou o Leonardo de Laforte, uma das pessoas que toca esse projeto Paginário que começou com uma intervenção urbana, que a gente faz nas ruas do Rio de Janeiro, vários murais desses, que são um plural de páginas de vários livros diferentes, as pessoas mandam pra gente com o trecho que elas mais gostam, marcado na página. E agora a gente está aqui no IMS, na Flip, fazendo esse Paginário e homenageando a Cristina César, mais de 30 pessoas enviaram, a gente fez uma chamada pela internet, o pessoal enviou pra gente as suas páginas preferidas da Ana Cristina, e a Ana Cristina foi essa poeta multifacetada, ela escrevia em diferentes registros, em poesia, cartas, fez muita tradução, então a gente achou bacana porque o Paginário tem essa característica de ser uma multiplicidade.